Eeey, tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Simbueras, eu vou invadir esse porto aqui e vamos fazer isso daquele jeito que a gente tá acostumado. Eu não tenho, como é que se diz, projéteis flamejantes pra destruir as torres aqui. Eu acho que dá pra destruir com um tiro normal a torre. Vamos ver. Enquanto os nossos arqueiros vêm pra cá, pra meter flechada ali, cadê o Macho? Vou trazer o Macho pra cá e vou dar a volta e vou pegar os malucos por lá. Vamos ver se a gente consegue derrubar essa torre aqui. Será que eu consigo? Eu acho que eu não consigo. Vamos ver. É difícil derrubar uma torre dessas aqui sem a habilidade de chamas do Trabuco, né? Olha isso, cara. Tá matando bem pouquinho. Vamos mirar aqui dentro, que é a melhor coisa que a gente faz. Os caras usando bombinha de fumaça é ridículo, cara. Vamos vir por aqui. Vai ser por aqui que eu vou passar, mano. Por aqui pela milícia de Sabre. Vou atropelar eles. Meu amigo, não morre ninguém aqui, cara. Eu vou mirar na mulher. As pedras estão caindo aqui. Mesmo... Ah, tá voando flech aqui. Mesmo a gente não tendo visão, a gente tá acertando os inimigos aqui. Vamos mirar nos caras. Acho que eu vou mirar nos cavalinhos, né? Milícia de Sabre montada. Vamos atacar aqui. Ah, tem uns caras esperando aqui, hein? Ah! Só não vou duelar com você, porque eu não sou trouxa. Vamos dar aquele charge pesadão aqui. Vamos vir pra cá com os caras. Ah, mano. Vocês pararam de charjar? Olha isso, cara. Isso é foda, velho. Os caras jogaram a fumaça. Não! Não! Tacaram fogo aqui! Filho da mãe! Tacaram fogo aqui, galera. Maluco! Quase que eu perdi minha cavalaria, cara. Eles perderam as unidades deles. Eu quase perdi a cavalaria. Beleza, a mulher tá fugindo aqui. A mulher. A mulher. Ah, vamos lá. Vamos vir pra esse lado aqui. Acho que eu vou vir direto pra frente. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou pegar meus lanceiros. E vou botar aqui. Vamos lá. Aqui a gente conseguiu tomar essa região aqui. Vamos tomar aqui também. Pegar todas as torres aqui, cara. Vamos atacar essa milícia de lanceiros aqui. Ué, sumiu. Nossa, a visão dos meus personagens tá bem ruim, né? Parece que tá todo mundo cego aqui. Vamos vir aqui e tomar essa região aqui. Eu vou tomar dano das estacas de madeira, mas não tem problema, não. Beleza, tomei pouquinho dano. Não jogo. Mexi sem querer aqui. Vamos vir pra cá. Vou começar a tomar essas regiões aqui. É meu. Bater nessa mulher aqui. Tá começando a dar certo aqui. Vamos dar a volta aqui. Fizemos a cavalaria do cara correr. Interessante. Vamos lá. Diminui a moral aqui. A gente botar pra correr aqui essa milícia de sabre. GG. Corre, milícia de sabre. Boa. Vamos atacar a outra milícia de sabre agora. Ataca aqui. Ataca aqui com a mulher. Cadê o cara? Ataca a outra trouxa ali. Maluco, esse cara tá muito louco aqui. Vem pra cá. Esse cara aqui tá acabando com a minha infantaria. Eu vou ter que dar a volta. Eu já usei as cavalarias do jeito mais correto possível aqui, né? Vamos vim aqui com a mulher. Bater aqui. Vim pra cá. Continua lutando aqui. Deixa eu vim aqui pra cima. Ó, o cara bateu em área, trouxa. Por que que eu não consigo matar? Eu vou tentar matar essa mulher aqui. Pronto, diminuiu a moral geral. Vamos vim por cá. Vamos vim por cá. Ataca aqui. Ataca aqui. Nossa, pegamos cara bonito aqui. Já era. Será que eu consigo matar essas duas mulher aqui? Não. Sai daqui, maluco. Sai do melee. Sai dos lanceiros. Você vai morrer. Os lanceiros vão matar vocês. Vou ter que sair daqui com esse pessoal aqui. Vai atrás daquela lá. Nossa, o cara tá peitando sozinho aqui a minha infantaria aqui. Esse maluco é ignorante. Será que eu consigo matar ele? Não sei se dá. Ou se ele vai ficar indo e voltando. Tem esse problema, né? GG, maluco. Botamos geral pra fugir. Agora tem que finalizar quem sobrou. Vamos ver se a gente pega pelo menos os caras que estavam defendendo. Eu acho que não. Eu acho que a gente não pega ninguém que tava defendendo aqui. Será? Vamos ver. Esse cara tem que cair. Se esse cara não cair... Boa. Essa outra mulher aqui. Nossa, não vai cair. Um tapa pra ela cair, mano. Não vai pegar. Pode ir, vai. Ok. Eu vou liberar esse cara. Pra ele voltar como rival. Beleza, ocupa. Caramba, catamos muita coisa boa, hein? Bastante coisa boa aqui. Duas morreram em batalha. Só sobrou o cara. Estranho, né? Vamos pegar tiro ardente. Eu não vou equipar nada nessa mulher por enquanto. Não sei se ela vai fugir. Não sei se ela vai me enganar. Não sei se ela vai abandonar a facção. Não tem como saber se ela é confiável. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é melhor. Essa espada é muito melhor. Dando mais dano e mais autoridade. Caramba, eu tenho uns cavalinhos bons agora que eu tô vendo, cara. Aê. Vamos construir um porto aqui. Pra gente se segurar nessa região aqui sem precisar brigar toda hora. Eu vou fazer um cerco, né? Eu não vou ficar esperando o cerco acabar aqui, não, cara. Eles têm unidades ok, mas eu tenho unidades melhores. Eu tenho trabucos. Vamos lá, batalha noturna. E vamos iniciar a batalha. E vamos lá. Eu vou queimar estas torres aqui. Eu só não vou mandar o maluco dos fogos aqui por enquanto. Porque eu acho que eu vou morrer no processo. Mas vamos mandar os trabucos aqui. Talvez queimar esta torre aqui. Aqui já tá aberto? Não, aqui não tá aberto não. Mas tá quase. Falta pouquinho pra gente abrir aquele portão ali. Beleza, queimamos esta torre aqui. Eu acho. 30%. Cavalaria de sabre. Olha! Vamos mirar lá dentro. Um fogo. É muito bom pra cerco, né? O foguito é muito bom para o cerquito. Aqui não queimou ainda, cara. Ah, tá chovendo, galera. Como tá chovendo, demora a queimar, né? Vamos mirar lá dentro ao invés de mirar aqui fora. Boa. Dano de fogo 100%. Agora, meio que... Meio que tem como passar por aqui. Vamos jogar umas pedras aqui. Eu acho que eles vão fugir, né? Nossa, caiu muita pedra aqui, cara. Os caras vão simplesmente fugir. Eles não vão aguentar ficar aqui. Cara, esses arqueiros são muito bons. Eu vou queimar a cidade inteira. Não tem pena não, doido. Hum, esses caras aqui estão tomando flechada. É melhor voltar. Melhor voltar que esses caras aqui não vão aguentar, não. Vamos mirar nesses balestras montados aqui. Pra não dar trabalho. Nossa, olha isso, cara. Flecha de fogo é muito bom. Eu acho que não é a flecha de fogo que é boa. É essa facção aqui. Os bandidos. Mais o ataque noturno, né? Vamos cavar com esses guardas lanceiros aqui. Enquanto a gente manda o pessoal pra cima. Vamos mirar aqui dentro. Olha os caras aqui fazendo... Ué, portão abriu aqui. Interessante. Vamos vir pra cá. Acho que tá na hora de atacar, né? Vamos lá. Queima todo mundo aqui. Acabou a munição, galerita. O que eu faço com esse pessoal aqui agora? Vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Essa bola de fogo tá pegando em tudo quanto é lugar, né? Vou mirar lá dentro. Vamos atirar com esse pessoal aqui. Eu não vou gastar tiro com esses malucos aqui, não. A gente até dá bastante dano, mas a munição desses caras é tão preciosa. Eu vou mirar aqui. Vamos ver o dano que vai dar o tiro de fogos. Nossa senhora! Maluco, explode! Eles tão com o bônus de... De defesa de círculo. Não adianta contra explosão. Isso não ajuda contra munição explosiva, idiotas. Vem pra cá vocês. Vem pra cá. Mira aqui. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Vem pra cá, pra frente. Não, você vem pra cá. Portão, cara. Vai pro portão, maluco. Vocês sobem a muralha aqui pra gente acabar com esse maluco ali dentro. Dá pra duelar com alguém? Duela com a mulher. O Yan Baihu dá pra duelar também, mas ninguém não vai querer duelar com ninguém, não. Ou ninguém vai querer duelar com ele. Tem esse problema, né? Yan Yu tá em duelo? Meu brother? Deixa eu ver se eu consigo duelar. Ninguém quer duelar, maluco. Vamos vir pra cá, pegar aquele bônus. Devagar, a gente vai invadindo, né? Aqui em cima é nosso. Acaba aqui com esses caras. Uma pequena leve, uma leve bugadinha no áudio. Beleza, botamos o cara pra correr aqui. Sobrou nada. Vamos vir pra cá direto. Aqui tem defesa, mas a gente vai quebrar tudo aqui. Charge aqui. Hum, tá tendo... Ainda tem munição explosiva ainda? Ótimo. Eu vou dar a volta pra pegar aquele cara ali. Aquele cara tá enchendo o saco, maluco. Não, cara. Quebra aqui, maluco. Ataque esse maluco aqui que tá vindo. Trouxa. Voltou, maluco. Manda o irmão pra lá. Manda todo mundo pra praça central. Tomara que o... O jaganata que tem lá não mate a gente com fogo, né? Eu vou vir pra cá. Vamos dar a volta aqui. Vamos vir aqui. Ataca aqui. Queima aqui, maluco. Cercos demoram e dão trabalho, né? Mas nem todos eles são tão terríveis assim. Dan em área. Pronto. Sozinho o irmão dele. O Yan Yu acaba com os maluco. Já quebrou aqui ou não, desgraça? Falta pouco. Devia ter tacado fogo aqui. É o fogo que quebra essas paradas aqui. Cara, eu tô com medo desse negócio aqui. Tacar fogo nas minhas unidades e matar todas elas. Tomara que não aconteça o que eu tô pensando. 100% é nosso. Passa. Vamos lá. Só que antes... Eu não tenho utilizado os veneninhos do personagem, né? Vamos dar uns tiros aqui. Opa! Olha o bug! Não saiu nada! Agora saiu. Nossa, que estranho, cara. Olha isso! Agora entrou em cooldown. Eu dei três tiros. É impressão minha. Que estranho, cara. Eu dei três tiros. Tava bugado. Pronto, vai acabar agora, mano. O general deles vai fugir ali e vai acabar agora. Esse Zou Yu é um bom cara pra gente capturar, hein? Será que dá? Vamos lá. Mata. Mata. Como que o cara não foge? Aê! Acabou. Caramba, era só fugir que a batalha acabava, né? GG. Beleza, o cara sobreviveu, né? Caiu, mas sobreviveu. Eu tenho um bônus de captura de inimigo. Será que funciona? Ah, a mulher não vai querer, não. Ela se recusa a aderir à minha facção. Olha! Ela é camarada do maluco. Energia, tolerante, gracioso. Olha, eu quero capturar essa mulher. Vai embora. Eu não vou matar ela, não, que eu quero capturar. Beleza, tomamos a cidade pra nós. Destruímos ela inteira. Vamos consertar aqui. Ah, é barato consertar, não é? Conserta. Aqui eu acho que é barato consertar também. Aqui é barato consertar também, rapaz. Tomamos a cidadezinha aqui. Não tem mais velho, velho, chato, enchendo nosso saco. Posicionamento de guerrilha pra comitiva dele. Seria bom. Mais spoiler no território inimigo. Chance de emboscar. Chance de evitar a emboscada. Tem coisas aqui de bandido que são legais, cara. Vamos pegar menos custo de remobilização, que vai ajudar. Não tem nenhuma arma lendária pra ele, não. Ah, o machado, né? Pronto. O machadão. Olha o tanto de vida que ele tem agora, mano. 100% de vida. Ele não morre mais, o irmão. Meu irmão é imortal agora. Ordem pública pra toda a facção. Pronto. Caramba, o meu brother agora é imortal, cara. O brother. Você é imortal agora, brother. Somos brothers imortais agora, brother. Não tem mais nenhum movimento pra ser feito. Tem dinheiro pra gente pegar, pra gente gastar. Vamos gastar a grana. Deixa eu ver. Acho que não tem nada que eu queira gastar aqui, não, cara. Qualquer coisa que eu vá gastar vai deixar a cidade perigosa. Vai deixar ela uma cidade... Muito perigosa pra gente poder... Proteger. Vamos fazer o seguinte. Aqui... Aqui eu posso atacar... Eu posso atacar meu inimigo aqui. Eu posso fazer uma, duas batalhas seguidas da outra. Eu tenho batalha noturna? Tenho. Vamos lá. Derrota incontestável? Vitória incontestável. Eu poderia lutar contra eles no campo de batalha e destruí-los, mas eu vou só delegar. Embora eles tenham forças superiores, a vitória é minha. Vamos espancar os três exércitos. Zhang, Zhongdao, eu vou recrutar você, meu amigo. 27 anos, filantropo. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Reposição aqui. Ele correu pra onde, desgraçado? Correu pro lado. Mateng correu pro lado. Olha. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. E vamos espalhar dinheiro pra cá. Foi bom a gente ter feito essa batalha, que a gente enfraqueceu o exército do cara, que era o único capaz de... feitar o nosso personagem. Vamos dar upgrade na passagem? Pro Mulu, que tá aqui, não conseguir tomar a passagem, né? Eu acho que eles não conseguem, tá? É foda que eu acho que eles não conseguem, mas ainda assim... Talvez seria bom convocar um general aqui pra defender. Vamos convocar essa mulher aqui pra defender, vai? A gente não sabe se esse cara vai dar trabalho pra gente. Não tem como saber. Vamos só trocar esse lanceiro aqui por um lanceiro decente. Pronto. E... Arqueiro não precisa. Já tem muito arqueiro nessa muralha aqui. Vamos botar... É... É... Vamos botar essa unidade de bandido aqui. Pronto. Minha filha... Eu acho que você consegue defender esse lugar tranquila. Vamos dar um... Pronto. Espalhar os spoilers aqui. Eu acho que ela consegue defender do ataque do selvagem. Mais do que isso, eu acho que não tenho o que fazer. Talvez um upgrade... Ah, tem uma cidade aqui pra gente construir. Pera aí. Onde fica essa cidade aqui que eu não sei? Ah, é aqui embaixo? Beleza. É uma cidade de... Trabalhadores. Beleza. Vamos passar. Os caras atacaram a minha cidade, mano. Olha essa palhaçada aqui. Deram a volta e atacaram a minha cidadezinha. Ah... Deixa eu ver aqui. Olha isso. Que nojentos. Ah... Será que eu deveria... Eu vou delegar. Eu vou tomar a cidade depois. Filho da mãe. Emboscada falhou. Ah, vitória acirrada. É nosso. Tentei pegar o cara dentro do castelo dele. Deu errado. Mas é nossa, vitória. Vencemos até o duelo. O nosso povoado foi perdido. Vamos tomar ele de volta. Ah... Trabalho de qualidade. Vamos pegar ambos, né? Esse é o último turno do contrato mercenário contra o Liu Bei. Talvez eu deva... Já arrumar... Um outro contrato. Esse cara o pôr de nível, é a impressão minha. Ele o pôr de nível, ó. Hum... O que que eu pego aqui? Alcance de reforço. Vou pegar aqui, vai. Eu quero que esse cara seja um guerreiro. Então, vou pegar a habilidade de guerreiro pra ele. Não tem nenhum cavalinho bom, não. Opa, esse cavalinho é bom. Pronto. Determinação pra ele. Então, não tem nenhum cara com bônus aqui. Opa. Pronto. Seguinte. Olha quantos selvagens Namã tem aqui, galera. Esse exército aqui. Esse outro exército aqui da Rainha Zurong. Tá todo mundo buffado com a habilidade... A habilidade de chamas dela, né? Complicado, mano. Vou ter que defender esse lugar com a minha vida. Vou ter que defender esse local com a minha vida. Porque, se não, eu vou perder esse lugar aqui. Hum... Deixa eu trocar. Eu acho que cavalaria é um ponto fraco dos Namã, né? Que eu me lembro, as tribos Namã têm ponto fraco com cavalaria. Porque eles não conseguem... Eles não conseguem lutar contra a cavalaria. Vamos fazer chover fogo nos selvagens, então. Eu acho que eu vou pegar... O saque... Três saqueadores de tigre branco. Eu não vou mais pegar a cavalaria, não. Pronto. Três saqueadores de tigre branco aqui. Lanceiros. Marginais da montanha... Deixa os marginais da montanha negra. Que são bons. Eu vou recrutar... Mais um machadeiro aqui. Pra gente porrar os malucos na neve aqui. Hum... Vamos ir pra cá. Vamos espalhar os espólios aqui. Pronto. Agora os malucos vão tudo encher a vida rapidinho. Vou ter que ficar esperando aqui, cara. Lutar contra esses caras não vai rolar. Olha isso. Isso acontece comigo, né? A terra era minha. O cara me atacou. Tomou a terra de mim. Ai, ai. Vamos lutar pra perder pouca gente? Exigir rendição. Ah, ele aceitou. Ele aceitou a rendição. Trouxa. Como é que faz um negócio desse, mano? Agora eu vou ter que de novo construir coisas aqui. Agrupamento. Pronto. Tá feito o agrupamento aqui. Tem duas ordens públicas agora bugadas aqui. Eu não posso avançar porque... A IA me puxa o tapete. Hum... Tá. Eu posso vir aqui agora. Ou posso ir lá pra cima. Vamos matar esses turbantes amarelos aqui. Ai, cabeça bugada. Morreu. Pronto. Matamos os chineses comunistas. Hum... Deixa eu ver... Vem pra cá. O Xuxi, o velho broxa, tá indo pra lá. Ah, eu acho que eu vou vir tomar essa madeireira aqui. Logo em seguida eu vou subir ali. Vitória acirrada? Mano, não é acirrada, né? O jogo não aceita a minha vitória, né? É claro que é... É nosso porque é nosso, maluco. Pronto. Quão próximo eu já estou de 95 distritos? Deixa eu ver aqui. Eu já tenho 90, beleza. 90. Será que vale a pena fazer parte com o velho? Ou o Xuxi? E avançar por aqui? Será? Hum... Acho que eu vou continuar avançando mais um pouco. Quando eu fechar os distritos que eu conquistei... Eu paro o meu avanço. Hum... Acampamento preparatório? Eu vou fazer coisa de alimento aqui, né? Hum... Eu posso vir pra cá. Essa mulher aqui... Caramba, a gente conquistou bonito esse lugar aqui, hein? Vamos fazer uma fortaleza aqui. Tá, eu posso vir pra cá atacar esse merda aqui. Mas o meu aliado já está fazendo isso. Eu posso atacar a Lady Mi. Eu vou atacar a Lady Mi, cara. Tá me enchendo o saco aqui. Vamos lá. A Lady Mi... Tá me enchendo o saco. Então vamos atacar a Lady Mi. Ao invés de ir direto pra cá. Aqui em cima... Olha que safado que é o Liu Bei, né? O Liu Bei não tem pra onde ir. Ele tá na neve aqui, preso. Vamos atacar ele com esses dois exércitos aqui. Adeus, Liu Bei. Se você não tinha... Ah, correu. Filho de uma égua, mano. Safado, cara. O que é que é o negócio? Eu acho que eu consigo atacar o Liu Bei. Vamos lá. Consigo atacar ele com dois exércitos. Toma, trouxa. Guan Yu... Não vou conseguir capturar ninguém. Droga. Queria capturar pelo menos um deles. As balistas não atiram. Eu odeio esse jogo, mas beleza. O exército debandou o exército dele. Tomei o cavalo dele. Tomei dois cavalos deles. Tá bom. Pronto. Acabamos com o exército do Liu Bei, mano. Lebre. Ah, o cavalo do Lubu. O Liu Bei tem o cavalo do Lubu. Caramba, eu não sabia disso, não. O Liu Bei tava com o cavalo do Lubu, cara. Maluco. Bom, daqui eu já vou atacar esse lugar aqui. Que safado. Eu vou pegar o cavalo do Lubu. Vou dar pro meu personagem aqui. Olha isso, mano. Red hair. Lebre vermelha. GG. Melhor cavalo do jogo, cara. The best horse in the entire game, man. Tirar esse porquinho aqui do personagem e colocar outra coisa nele pra ele lutar melhor. Deixa eu ver. Acho que não tem, né? Tem que ser o porquinho. Vai ter que ser o pig aqui pro cara aqui. Vou continuar aqui, mas eu quero avançar. Talvez eu deva... Eu vou vir pra cá. Não, eu vou vir pra cá, pra cima, que eu destruo o território do Wanzhou, que é o meu inimigo aqui. Aqui continua sendo o território dele. Bizarro, né? Vou vir pra cá. Vamos colocar... Dividir spoilers aqui pra encher a vida de todo mundo. É o inverno, né? Dividir spoiler é arriscado. Bom, meu amigo. Você apanhou aqui de mim. Vou matar você aqui. Vitória pírrica. Vou nem lutar. Toma. Machadada. Nossa, é muito combate, cara. Beleza, tomamos a capital. Ah, não tem como tomar agora, não? Droga. Tá bom, vai ser no próximo turno, então. Desgraça. Próximo turno a gente toma a capital do Zhang Yan. Aqui eu não sei se precisa fazer cerco, não. Derrota corajosa? Por que derrota corajosa? E se for batalha noturna? Vitória pírrica? Vamos deixar passar fome mais um pouco. Mais um turno passando fome. A gente consegue invadir. Essas meninas aqui. É muita gente, cara. Vamos vir aqui. Essa passagem de Ki... É nossa, no próximo turno. Nem todo mundo precisa de uma arma de cerco pra fazer o trabalho. Ó o Mulu. O Mulu foi pro meio do mato ali. Bom, ele é burro. Eu acho que ele vai tentar tomar o porto. Tenho quase certeza que ele vai tentar tomar o porto. Quase certeza. Mas o porto é muito bem protegido. E é aí que eu vou pegar ele. Ele tem um elefante, galera. Maluco. Ele tem elefante do sul. Bagulho é complicado. Deixa eu ver se dá pra colocar alguém aqui junto com a mulher. Dá pra colocar esse cara aqui junto com ela. Vamos colocar ele. E vamos encher o exército dele de cavalo. Porque é a melhor coisa que a gente faz aqui. Vamos ver aqui. Você. 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 Quatro cavalos. Meu irmão. Vamos colocar uns caras pra atirar a flecha explosiva aqui. É o jeito. É o jeito. Vai ter que ser isso. Olha a arma dele que horrível. Usa essa glaive, pelo amor de Deus, aqui. Usa essa armadura aqui mais fraquinha. Pra você não morrer. Um cavalinho mais rápido. A gente tem que enfrentar os selvagens, né? After all. Senão a gente tá ferrado. Bota aqui um porquinho de pedra pra você. Você é forte. O negócio é aguentar a porrada. Já diminuiu um pouco a diferença, né? De um pro outro. O foda é esse aqui, ó. Mang Yanchan, nível 7. Mulu, nível 7. Esses caras são muito fortes, cara. Esses caras vão dar uma surra na gente. Se eles conseguirem se aproximar, a gente tá morto. Vamos ver. Tem shang. Não vou dar upgrade. Deixa eu ver os lugares aqui. Aqui, talvez não precise de upgrade, né? Vamos fazer mesmo assim. Perder a ordem pública, mas a gente faz upgrade. Aqui dá upgrade no mercado. Vamos melhorar essa cidade de uma vez aqui. Pronto. Pronto. Já faz aqui um... Deixa eu ver. Oficina privada? Trabalho. Pronto. Menos crescimento populacional aqui. Já controla o sexo da população. Pra população não fazer sexo eterno aqui. E crescer infinito. Faz aqui. Constrói. Sobrou um dinheirinho ainda, cara. Precisa de recurso? Olha. Casa de chá? Grande casa de chá? Deixa. Não vou fazer nada, não. É a casa de chá do tio Airo. Dá upgrade aqui. Pronto. Dá mais upgrade aqui. Maluco. Essa cidade aqui precisa de ordem pública. Olha. Vou colocar essa mulher... Vou colocar esse cara aqui pra trabalhar. Vai. Pronto. Vou colocar ela também. Pronto. Talvez isso ajude na... Na questão do nível daqui dos personagens, né? Por que que eu tô com isso daqui de oficina de artesão? Eu vou demolir, vai. Não precisa. Isso aqui precisa. Caso a cidade revolte, eu destruo todo mundo. Maluco! Esse episódio tá foda. Eu preciso chamar mais alguém pra ser parceiro da gente, né? A gente tá perdendo os nossos parceiros bandoleiros. Menos custo de recrutamento pra cavalo. Vamos pegar isso aqui. Menos corrupção, menos salário pra personagem. Liga do Mestre Celestial. Isso vai ajudar nas unidades lendárias aqui. Será que eu consigo chamar mais alguém pra coalizão? Deixa eu ver. Por que que o Salpi saiu da coalizão? Eu ajudei tanto ele, cara. Ah, o Lobo e essa mulher não querem. Estranho. Ahn... Talvez eu consiga chamar o Mateng. Paz e... Tornar Mateng nossos vassalos? Não, ele não aceita, não. Quer dizer, ele até aceita, mas ele quer território. Cancela. Não, beleza. Vamos só passar o turno, então. Fomos atacados, né? Por que derrota acirrada, hein? Hein? Vamos lá. E vamos lá. Cadê os caras, hein? Rapaz, cadê vocês? Vou colocar o meu pessoal aqui pra... Meter tiro em vocês. Vamos ir pra frente aqui. Ah, olha só. Ah, olha só. Eu acho que se eu botar os machadeiros... Eu quero manter os machadeiros o mais seguro possível. Acho que eu vou colocar do lado aqui. Eu vou precisar que eles ma... Eu vou precisar que eles ataquem os caras sem morrer. Vamos tacar a flechada envenenada nos caras? Tomara que essa araivada venenosa funcione, né? Tomara que não seja uma habilidade inútil aqui. Que eu saiba, ela é fraquinha fora do Yan Baihu. Se eu não tenho uma arma boa, ela é fraca, né? Vai, maluco. Vai, maluco. Usa! Ah, mano... Ah, porra, perdi. Já perdi. Já morreu esse general aqui. Morreu. Que merda, hein? O cara não usou a porra da flechada, cara? Porra, tá de palhaçada, jogo. O cara só não usou. Ficou parado olhando. Vamos vir aqui. Meter flechada explosiva aqui. Porra, botamos o cara pra fugir aqui. Vou mirar nos caras ali na frente. Parece que funcionou isso aqui, hein? Eu vou continuar matando esses bandoleiros aqui que eu não vou... Tem paciência, não. Meu, olha isso, cara. Tem um arqueiro burro. Indo pra cima. É muito idiota, cara. Vem pra trás aqui. Vem pra trás. Ah, lá. Voltou. Eu sabia que eles iam voltar. Por isso que eu fiz isso aqui. Boa. Vamos defender aqui o charge. Tá a maneira mais... Ah, mano. Tu caiu do cavalo, cara. O cara caiu do cavalo, velho. Como é que o cara cai do cavalo assim, galera? É muito burro. Ele fez o charge erradão. Boa. Parece que a gente ganhou aqui. Esse pessoal aqui já parou. O cara tá lutando ainda, velho. A cavalaria inimiga tá lutando ainda, velho. Boa. Conseguiu matar aqui. E o que que o jogo falou que isso aqui era uma derrota, hein? Gangue de bandoleiro? Eu não sei. Eu não sei como que o jogo ainda não entende, cara. O poder das unidades, das formações. Morre tudo com flechada aqui, trouxa. GG. Aê. A gente não derrubou o cara de novo. Mas ganhamos. Sal Sal fez um tratado de paz com o reino de Shuhan. Sucessão da facção Liu Yao. Então, o Matengue morreu? O que que aconteceu? Que o cara sucedeu... Sucedeu o outro ali. É... Provável que o Matengue tenha morrido. Ok. Tá bom. Seguinte. Cadê o meu exército que tava lutando? Lá em cima. É esse aqui. Nossa, e agora? Qual que é? É esse aqui. Zhang Yan. Sua cidade é minha, trouxa. Adeus. Eu não possuo mais inimigos na montanha. Adeus. Criminosos da montanha. Seu fim chegou. Chegou o seu fim, bandidos. Aqui vende comida? Não. Aqui produz comida. Rebaixa. Acho que tamo indo bem, né? Vamos largar esse exército aqui um tempão parado. Porque não tenho o que fazer, não. Na verdade... Até tenho o que fazer, mas... Vamos ter que esperar. Esses caras tão ferrados aqui, maluco. Vamos ver lá embaixo. Na campanha no sul. O negócio é o seguinte. O velho... Olha como é que o velho é safado. O xixi... Vai de novo tomar essa cidade. Meu Deus do céu. É impossível, cara. É impossível manter a cidade conquistada por muito tempo. Os caras vêm aqui e tomam da gente. É foda o negócio, cara. Vamos ver aqui. Eu poderia tomar esse lugar aqui, mas acho que é melhor voltar. Perder essa cidade grande aqui vai ser ruim pra mim. É melhor voltar. Que idiota, cara. É foda essa facção aqui. Do velho. Cadê o macho? Beleza. Já tô me recuperando aqui. Vamos botar rio acima. Vamos rio acima atrás do... Do Huanzu aqui. Aê. Nossa Senhora! Tem selvagens aqui, galera. Caramba! Tá cheio de elefante do outro lado. Meu irmão! Tá cheio... As impulsões bárbaras estão a todo vapor aqui, né? Vamos ver se a gente consegue tomar esse lugar aqui. Matar de fome. Let me see. Vem pra cá. Beleza. GG. A culpa. A mulher até opou de nível. Olha o Tai Chi Chuan dela. Beleza. É nossa fazenda. É nosso. O pamo de nível. Vamos upar a mulher de nível aqui. Vamos pegar... Isso aqui é o quê? Não. Deflame... Eu não... Caramba! Ela tem um monte de coisa boa. Essa mulher, tipo... Ela tem batalha no turno? Ela vai ter agora. Pronto. Agora ela tem batalha no turno. Aqui o paro de nível? Não. Vamos espalhar os espólios aqui. Os espólios de guerra. Pronto. GG. Todo mundo se recupera. Esses dois exércitos não vão dar conta de atacar. Aqui embaixo, Lady Mi, ela tá correndo a gente. Vamos pegar esse cara aqui. Pelo menos um exército dos outros eu pego. Acabou. Acabou. Eu acho que morreu geral, né? Eu queria poder ter esse cara no meu exército, né? Lâmina... Olha isso, cara. As armas dele. Ah, olha. Eu quero essa lâmina. Pra mim. Eu não mataria você, mas... A espada eu quero. A Lady Mi é louca. Eu acho que ela não consegue invadir lugar nenhum aqui. Ela é louca da cabeça. Ela fica indo pra lá e pra cá. Tomara que ela não consiga invadir nenhum lugar, né? Vamos rezar. Aqui em cima? Ah, o Mulu atacou a gente. Olha só. Eu sabia que ele ia nos atacar. Vitória pica. Não acredito, velho. Assim, não acredito, cara. Eu não acredito, velho. Você veio até aqui pra isso, cara. Vamos fazer o seguinte. Será que a gente consegue um tratado contra... O Menhu tá em guerra com quem? Vamos ver aqui. Tá em guerra contra mim. Lubu, Shun e Império Han. Ok. Nosso... Nosso amigo Lubu. Que é um comércio, Lubu. Um tratado de mercenário. Que é aqui. Assistência mercenária a Lubu. Contra o Menhu. Eu vou acabar com eles com um enorme prazer. Sai fora, maluco. Selvagens no meu território. Cês tão loucos? Beleza. Vamos lá. Vamos acabar com eles aqui pra gente ganhar. Nem preciso de dinheiro, mas eu faço por prazer. Vamos lá. Morre. Beleza. Acabamos com o Lubu aqui. Vitória pírrica. Corre, trouxa. Vai pra outro lugar agora. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai provavelmente enfrentar Essas hordas de selvagens no nosso território aqui. Não temos escolha. A gente vai ter que lutar contra todos os Namã. Unir o que está dividido. Apareceu uma missão aqui. Ou ela já estava aqui? Ah, não. Conquiste o reino de Shun, né? Tecnicamente ela já estava aqui há muito tempo. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Total War Three Kingdoms. E fui!